Bom dia, gente. Eu tô aqui preparando meu café. Acordei um pouquinho mais tarde hoje. Já tem um tempinho que eu tô acordada, mas tava dando café pro Benício e tal. Agora que eu vou passar um café aqui pra tomar meu café. E, gente, eu já fui dormir muito tarde, que eu fiquei aqui, ó, dando uma ajeitada aqui na cozinha. Deixando tudo limpinho, organizado. Tava, assim, um caos. E durante o dia eu tinha tanta roupa pra mexer que eu não consegui, né, resolver que tudo dá caso. Então eu fui à noite, depois que todo mundo tava dormindo, que eu consegui... Ah, chaleira. Olha o trem, gente, ó. Depois que todo mundo tava dormindo, que eu consegui organizar aqui. Eu amo organizar a casa, assim, no silêncio. Depois que tá todo mundo dormindo, gente. Não sei. É uma paz, parece que rende mais, sabe? Aí agora, nossa, como é gratificante, né, no outro dia compensa, viu? Ficar até mais tarde pra deixar a casa limpinha. E o café aqui é sempre com emoção, gente, ó. Abre tudo, aprendeu a abrir, minha filha, já era. Eu já comprei aquelas travinhas das portas, né? Só que o endereço aqui de casa dá muito problema. Nem todo aplicativo acha, então tem empresa que não acha. Não, meu filho, tira não. E aí, não chegou. Voltou. E eu preciso comprar de novo, né? Pra travar tudo aqui, porque senão, ó, mexe em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Ele já aprendeu a abrir, então, nossa. Ontem ele derramou um monte de coisa, né? Então eu preciso pra ontem essas travinhas, viu? E vocês se identificaram muito, né? Ontem me mandaram mensagem que viu ele mexendo lá nas minhas garrafas de tonelete. Isso aqui é a mesma coisa. Tem hora que eu até deixei brincar com as vasilhas pra eu conseguir fazer um almoço, fazer alguma coisa, né, gente? É o jeito. Quem é mãe aí sabe, né? É desse jeito mesmo. E estou orgulhosa de mim, gente, porque além de arrumar a cozinha, eu arrumei a dispensa. Também tava precisando, tava um caos também, que os meninos mexem, né? Então acaba bagunçando. E organizei a minha geladeira. Olha que beça. Nossa! Que alívio quando você acorda com tudo assim, organizadinho. Tava uma bagunça também a geladeira. Sabe que as vasilhas, que esse pote fica esquecido lá no fundo, então? Tava cheio desse. Então tirei tudo, limpei e organizei. Ontem eu mostrei cuidando do cabelo, gente, mas não mostrei o resultado, né? Meu cabelo foi secar já de noite já, porque tava chovendo, então demorou secar. E aí, né, dormi e ó, esse foi o resultado do cabelo, ó. Olha o brilho, gente. Mesmo ele loiro, que é difícil, né, pra gente ver brilho assim no cabelo. Olha o brilho que tá. Olha só. Dá pra vocês verem o tanto que ele tá brilhante, né? Então, gente, nossa, tô gostando demais de fazer esses tratamentos, que dá muita diferença no cabelo, ó. Eu até prefiro meu cabelo no dia seguinte. Por mais que ele fique assim, ó, um pouco mais amassado. Mas eu gosto mais. Hoje eu nem revitalizei nem nada. Só soltei o cabelo e passei o olhinho de mirra de novo, ó. Tá vendo? E fui soltando os cachos, apertando, amassando, ó. E ficou assim. Então, os tratamentos é muito bom, porque ainda mais o cabelo cacheado, ele te dá um retorno. Porque o day after fica bem melhor. Os cachos duram bem mais quando você cuida do cabelo, né? E eu tô cuidando, tô vendo muita diferença. E pra quem perguntou qual máscara que eu tava usando, gente, de nutrição, é uma das máscaras que vem no kit do cronograma capilar. Que são três máscaras, né? Que são de hidratação, nutrição e reconstrução. Ontem eu usei a de nutrição. E esse kit é muito bom. Gente, que vem bem completinho. E ainda ele explica direitinho como que você vai usar e tal. Que tem o QR Code que você pode escanear. E lá tem as características, né? Você vai olhar a característica ali que tá o seu cabelo pra você seguir o cronograma certinho. Eu gosto muito desse kit que eu tô usando e tô amando. Inclusive, ele tá na Black Friday, tá, gente? E tá acabando. O estoque, assim, já foi bastante do estoque. Tá acabando ele. E a Black Friday é só agora até no final de novembro também. Então, assim, é só até quando durar os estoques e até agora o fim de novembro. Então, pra quem quiser aproveitar, tô deixando o link dele aqui, viu? Vem três máscaras e são maravilhosas. Olha só o resultado que tá ficando. Eu tô amando. Pra quem perguntou também o que era aquilo que eu tava borrifando no couro cabeludo, gente. É um tônico capilar, né? Um tônico antiqueda. Que vem junto... Eu comprei, né? Nessa Black Friday o kit do shampoo-condicionador e o tônico antiqueda. E aí, tô testando o tônico, né? O shampoo e o condicionador eu já gosto muito, que eu já uso há bastante tempo. E o tônico eu tô testando, né? E tô aplicando sempre quando eu lavo o meu cabelo. Eu aplico no couro cabeludo e massageio bem. Antes de finalizar, né? E os outros produtos, gente. Essa linha, por exemplo, de antiqueda já esgotou. Porque entrou na Black Friday também. Teve um monte de produto que esgotou. O óleo de mirra já esgotou também. Vocês viram passando. Que é um óleo muito bom. Eu passo todos os dias no meu cabelo. Três vezes no dia. Então, assim, tudo isso vai ajudando o cabelo, né? Te dá um retorno, um brilho. Ficar bem hidratado, bem nutrido. Então, eu tô vendo muita diferença quando a gente trata do cabelo. Aí tem gente que me perguntou assim, Letícia, é bom mesmo esses produtos? Meu cabelo fala por si só, né, gente? Vocês acham que é bom? Então, o que vocês acham? Vocês acham que um cabelo cacheado, descolorido, estaria assim se os produtos não fossem bons? Porque quem descolore cabelo sabe que tem que usar produto bom. Senão o cabelo vira uma bucha. De verdade. Eu tive que mudar muita coisa que eu tava fazendo no meu cabelo. Porque senão meu cabelo ia virar uma bucha. Que tava ficando tudo seco aqui nas pontas. Então, eu redobrei os cuidados e investi em produtos bons. E, ó, o meu cabelo tá dando resultado. Eu tô vendo muito, muito resultado mesmo. Porque eu tava sofrendo pra finalizar o cabelo. E tudo porque meu cabelo tava muito seco. E agora tá dando muita diferença. Acabou essa das mangas, né, gente? A quantidade de manga que o Cláudio trouxe ontem. Olha, vou até parar pra poder chupar umas. Porque é tão cheirosa, viu? Ó, que tem mais. Né? Separei umas ali pra minha mãe também. Olha só. Que delícia. Hum, nossa. Amo essa época de manga. Tchau, tchau. E aí 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 Vocês acreditam que o mesmo sapo voltou, gente? Olha lá, sem uma patinha, é o mesmo. O Cláudio tirou... Olha o Benício jogando trem lá. Benício, pode jogar não, meu filho. Agora como que eu vou pegar isso? Agora que eu não pego. Gente, é o mesmo sapo que eu mostrei pra vocês outro dia, que ele tá sem uma pata. O Cláudio jogou ele lá pra rua. E ele voltou. Como ele voltou, não sei. Porque nem debaixo do portão ele cabe. Deve ter um lugar que ele passa. Gente, olha só. Ai, que nervoso. Agora eu vou ter que esperar o Cláudio chegar pra tirar ele daí de novo. Olha só. Ai, que nervoso. Tô comendo um docinho aqui, gente. E tá uma delícia, viu? Porque geralmente esses doces personalizados eu não gosto muito. Eu não acho eles tão gostosos. Mas esse aqui tá bem gostoso, ó. Tô bem recheadinho. E aí eu tava até lembrando aqui que eu tava comendo doce. E ontem eu recebi um comentário lá no canal de uma moça falando assim. Nossa, que pobreza. Não teve nem bolo. Gente. Eu ri até porque é óbvio que teve bolo, né, gente? A gente usa o bolo fake lá na mesa do bolo. Mas depois é servido o bolo de verdade pra todo mundo. Todo mundo comeu bolo. Ainda trouxe bolo pra casa. Então teve bolo sim, viu? Porque tem gente que... Acho que não entendeu. Eu não sei. Porque nunca vi festa de aniversário sem bolo. Toda festa de aniversário tem que ter bolo. Tchau. 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 Gente do céu. Tirar as toalhas sequinhas da máquina. Não tem preço. Sequinha, quentinha. E é incrível como as toalhas ficam bem macias quando são secas assim na máquina. Nossa, gente. Que maravilha. Vale muito, muito a pena. Eu amo as toalhas sequinhas assim na máquina. Fica igual aquelas de hotel, sabe? Bem macinha. Nossa. Bom demais. Até hoje eu não me acostumei com isso não, viu? É muito bacana. Quentinha. Toalhas dobradinhas. E é só guardar, gente. Nossa. Isso aqui é bom demais, viu? E essa aqui, ó. Que é de microfibra. Ficou muito fofinha. Muito mesmo. Nossa. É muito bom. Isso aqui é bom. Tchau. 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 E olha só, gente, acabei aqui a organização da casa, né, limpeza e organização. Tem um dia que durante o dia não rende, né, não dá pra fazer muita coisa, então a gente faz a noite, né. É bom que adianta já o nosso dia de amanhã, ó, tudo limpinho, vocês não tem noção a bagunça que tava. Aqui em casa, se não faz manutenção, gente, vai só acumulando, ainda mais com criança, vocês já viram, né, suja muito. Olha só, tudo limpinho, tá vendo? Organizado, ai, nem acredito.